Em clima de muita festa, especialmente para as crianças, o Papai Noel abriu o Natal de Luz em patrocínio. Foi uma festa para ficar na memória de adultos e principalmente das crianças de patrocínio. O Papai Noel chegou à cidade de helicóptero, encantando quem estava no estádio Pedro Alves do Nascimento. Mas antes disso, milhares de crianças ainda se alegraram ao ganharem um dos 10 mil presentes distribuídos gratuitamente numa iniciativa da CIPCDL Jovem, com apoio da CIPCDL, Conselho da Mulher Empreendedora e seus parceiros. Depois de desfilar pelas ruas da cidade, o Papai Noel chegou à sua casinha na Praça Santa Luzia, onde recebeu do prefeito a chave simbólica da cidade. A programação abriu a campanha Natal de Luz da CIPCDL, que segue até 29 de dezembro. A casinha do Papai Noel fica aberta à visitação pública até 23 de dezembro, de 19 às 22 horas. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a casinha do Papai Noel funciona de 17 às 20 horas. E até 23 de dezembro, toda noite, tem atrações na Praça Santa Luzia, com apresentações de artistas de patrocínio. No Natal de Luz, tem compra nas lojas associadas à CIPCDL, que aderiram à promoção, recebe cupons e concorre aos seguintes prêmios. Um carro zero quilômetro, uma moto também zero quilômetro, cinco aparelhos de TV LCD 32 polegadas e cinco Playstations. Então é isso, hoje o Magazine TV, a sua revista eletrônica semanal, fica por aqui. Estaremos de volta sempre às terças-feiras, às 18h30 e aos sábados, às 12h. Um abraço para você e uma ótima semana. Cooperativismo é sinônimo de união, trabalho e confiança. E é assim que a Copa trata seus cooperados, como verdadeiros amigos. Cooperativa Agropecuária de Patrocínio, na união de seus associados à sua história de sucesso. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto